Hoje eu vou fazer o nó rosa. Então, eu vou fazer primeiro com esse aqui, uma rosa menorzinha e uma maior com dois cordões. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma alça aqui. Então, eu juntei aqui, ó, a parte de baixo do cordão com a parte de cima, fazendo essa alça aqui. Agora, a gente vai torcer essa alça. Vai torcendo. Aí, agora, a gente vai fazer uma torção em volta do próprio cordão. E vamos passar a ponta da alça aqui por dentro. Segurar aqui, ó. E vamos puxar aqui embaixo. E aí, é só ajeitar. Ele vai ficar assim. Você pode fazer ao longo das franjas de um trabalho seu. Várias nozinhas, assim. Acho que fica bem bonitinho. Aí, agora, vamos fazer com esse aqui, uma rosa maior. Então, a gente vai fazer primeiro o nó macadâmia. Que é trabalhar com nó quadrado. Então, fiz meio no meu quadrado. Agora, completei. Mais um. Meio. Completei. Aí, vamos pegar essas duas cordas aqui do centro. Passar aqui no meio. E puxar. E virou o nó macadâmia. Então, pra deixar ele ali fixo, a gente vai fazer mais um nó quadrado aqui embaixo. Tem gente que chama esse nó de nó pipoca também. Aí, um nó quadrado aqui. Pronto. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. E vamos torcer. Desses aqui, tá? Então, torceu. A gente vai dar uma volta aqui em volta do nó macadâmia. E passar... Aqui, ó. Achei uma brechinha pra gente passar todos os cordões por dentro, né? Passou. Agora, a gente vai puxar. Que é pro nó... Apertar aqui... Numa cadâmia, né? Vai fazendo os ajustes. E aí, a gente tem... O nó rosa. Certo? E aí, a gente vai fazer os ajustes. E aí, a gente vai fazer os ajustes.